Olá pessoal boa tarde tudo bem como agora três horas da tarde meu nome é Alencar eu trabalho com segurança privada desde 2012 e eu quero dar um testemunho aqui para vocês sobre o Instituto Erdilan Soares Segurança Privada que eu tenho a dizer eu tenho muito a elogiar né o Instituto Erdilan Soares Segurança Privada muito a elogiar o nosso instrutor Erdilan pelo bom trabalho desenvolvido e pelos cursos que ele tem nos proporcionado né nas extensões para o patrimonial que complementa muito e devido isso eu estou empregado agora graças a Deus né primeiramente graças também né o Instituto Erdilan Soares Segurança Privada né o nosso instrutor Erdilan um forte abraço abraço para o senhor e eu estou muito feliz obrigado por estar ajudando o profissional de segurança privada no desempenho de suas funções eu fiz vários cursos do Instituto Erdilan Soares Segurança Privada curso de Supervisor Operacional Administrativo Curto Segurança Bancara fiz o curso de segurança de hospitais fiz o curso de segurança de shopping fiz o curso de agente portaria e guarda patrimonial e eu não me arrependo pessoal vale muito a pena façam o curso façam o curso não fica acomodado tá e uma chama muita atenção da empresa segurança com qual que eu mandei o super o Superzoo gerente né da empresa até olhou assim nossa eu tenho curtos e o Superzoo Operacional Administrativo chama muita atenção profissão desse curso tá com qual eu vejo que eu tenho um leque de possibilidade para crescer na empresa né se Deus queria proporcionar até né eu subir para Supervisor né então eu recomendo um forte abraço a todos os vigilantes do Brasil muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade e isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente com muitos profissionais para que a contratante possa escolher o grande problema é que esses profissionais na sua grande maioria são todos iguais nos seus currículos a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões e isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção quando você apresenta um currículo diferenciado mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais isso chama atenção do seu currículo fazendo com que você se destaque dos demais fazendo com que o recrutador encontre o melhor você o curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão as empresas de segurança além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional podendo você até mesmo ajudar a diminuir os seus cursos da empresa vai destacar o seu currículo chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor você então clique no botão saiba mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje Instituto de Segurança Privada os melhores profissionais passam por aqui vem